Opa, fala pessoal, eu sou o Wizard, estamos aqui galera com mais um vídeo de Block Fruits, galera, nesse vídeo aqui pra vocês, quero fazer aqui um vídeo de segredos da nova espada Fox Lamp no Block Fruits que você não sabia, tá galera? A nova espada do jogo tem algumas coisas bem interessantes que vocês provavelmente não notaram, mas que existe, tá bom galera? Ela é muito mais interessante, muito mais diversificada e com os ataques muito mais únicos do que você pensa. É uma espada realmente um tanto quanto intrigante, além de também, claro, dar dificuldade pra você conseguir pegar ela, né? Porque eu pelo menos demorei um tempinho, tá galera? Não foi tão simples assim pegar não, demorou por conta desse negócio de sorte e também porque eu tentei pegar quando tinha acabado dessa atualização e você sabe que quando essa atualização o negócio é maluco, né? Todo mundo fica perdido, ninguém sabe exatamente o que fazer, mas eu finalmente estou aqui com ela, La Fox Lamp, que é a grande queridíssima aqui desse vídeo, né? Aqui só fala que é uma lâmpada, uma lanterna mística com a essência da raposa lá, né? Da Kitsune, iluminada com os caminhos de alguma coisa da luz. Isso, o negócio é todo, ele é todo místico, tá? Ele é todo cheio dos negocinhos místicos, dos negocinhos estranhos. Então vamos aqui começar mais vídeo. Deixa o like embaixo que é muito importante, se inscreva no canal também. E claro, ative o sinal das notificações pra você sempre ser recomendado quando eu lançar vídeos novos, porque galerinha, sempre tem vídeo novo aqui todo dia. Ah, vocês olham lá, tá? Nós alcançamos aí 300 mil inscritos, do nada, eu nem percebi, mas o negócio aí é brabo, né? É basic. E não esquece também, beleza, de entrar aí no seu vídeo do Discord e no grupo do Blocks que estão aí na descrição. Ih, let's break mais esse vídeo, vocês são prontos? Eu sou prontíssimo, estou aqui com a Fox Lamp. Peguei 350 de Master já quando eu tinha acabado de pegar ela, né? Já fui lá, upei rapidão. Pou, já peguei aqui a Master máxima dela também. E ela é uma espadinha bem interessante, claro que vocês já provavelmente sabem como pega ela, eu fiz lá o vídeo mais detalhado, mas de uma forma resumida pra vocês estarem pegando, vocês precisam ir atrás da nova ilha lá, Kitsune Shrine, que é um novo evento do mar, que ela spawna quando você vai na lua cheia, quando a lua estiver cheia, a lua não está cheia, mas quando você vai na lua cheia, lá, beleza, por um nível 6 do nível de perigo do mar, né? Que fica localizado lá atrás da ilha Teakout Post. Quando você vai lá atrás, vai lá por um nível 6, você vai encontrar o Kitsune Shrine, tá? O Kitsune Shrine. Não sei se tem um requisito de level, acho que não, tá, galera? Acho que por enquanto até agora não foi revelado ainda um requisito de level pra vocês estarem pegando a Fox Lamp, né? Você só vai ter que ir lá realmente no mar, no nível 6, encontrar o Kitsune Shrine, e quando chegar lá, você vai ter que pegar as Azuriembras e doar pro Kitsune Shrine, né? Recomendo que você gaste aí as 25 mesmo, tá? Não economize, né? Pra você estar pegando aqui uma espada como essa. Gasta aí, beleza, se tanto aí, né? Recomendável, é claro, que você gaste 20 a 25, mas gasta pelo menos 25 logo de uma vez, né? Porque assim, é tudo mais bom, né? Você vai pegar aí o Fox Lamp bem rapidinho, essa forma bem resumida de dizer pra vocês, né? Mas ela é uma espada interessante, tá? Uma espada aqui lendária no jogo. Eu achava que ia ser uma espada mítica, mas não, né? É uma espada aqui lendária. E que, claro, tem como melhorar ela, né, galera? Você sabe que todas as espadas do jogo tem como melhorar, se você encontrar aqui o Ferreiro. Deixa eu pegar aqui minha portalzinha. Beleza, eu vim aqui por o porto. Cadê o Ferreirão? Ferreirão Home e Brabo, tá aqui ele. Você sabe que todas as espadas tem como melhorar. A Fox Lamp também tem como melhorar aqui, como vocês estão vendo, né? Ela tá com 7% a mais de dano. E pra você melhorar, tipo assim, não é muito difícil não, né? São 10 Magma Ores, 15 engrenagens, sucata da engrenagem e 10 Azuriembras, né, galera? Então você vai precisar pegar mais 10 Azuriembras quando você pegar aí a Fox Lamp, né? E deixar no seu inventário pra você melhorar ela aqui pro nível 2, né? Pra ela ficar um pouquinho mais forte e tudo mais, né? Ela possui aqui dois ataques. O Scorching Azuriem, que é o Azuri Escaldante, ou Azul Escaldante, de um Infernal Firestorm, né? Que aí é a Tempestade Infernal, tá, galera? Dois ataques, o primeiro dele sendo de 150 de Master, e o X aqui, o Infernal Firestorm, de 350, né? Muita Master pra uma espada lendária, né? Tipo, é muita Master mesmo. O ataque do Z, tá, galera? O Azuri, o Scorching Azuri, né? Ele simplesmente é um ataque que não precisa carregar, tá? Mesmo ele carregando desse jeito aqui, como vocês estão vendo, eu não preciso carregar. O dano vai ser o mesmo, né? Tipo, 403 de dano. E se eu esperar aqui normal e usar ele normal mesmo sem carregar, vai dar o mesmo dano. Tipo, o dano não muda, tá? Vem aqui, ó. Pô, 403 de dano, tá? O ataque do Z, ele não precisa carregar. Mesmo tendo essa animação toda aqui, essa animação meio bizarra que mostra os símbolos aqui da Kitsune. Um negócio meio místico mesmo, né? Então carregar não muda muita coisa dele. Fica desse mesmo jeito. Carrega só um efeito visual mesmo, hein, bonitinho. Só pra você ver um pouco de diferença nos ataques. E tem esse efeito aí meio místico, né? Diferente do X, que sim, o X já tem duas funções, né, galera? O Infernal Firestorm, né? O ataque aqui, o Infernal Firestorm da espada. Ele tem a função de você clicar e a função de você segurar o ataque, né? Se eu só clicar aqui com ele, tipo, só vem assim, ó. Pô, clicar com ele. Ele vai ver esse dano aí de 387. É um dano menor do que o dano do X. O que geralmente, tipo assim, deveria ser ao contrário, né? O dano do X é sempre mais forte nas espadas do que o dano do Z. Mas, como vocês viram, ele é mais rápido, tipo, ele é clique mesmo, né? Você vem aqui, ó, pô, rapidão, acerta o inimigo e tudo mais. Negócio assim, poucas ideias, né? Você vai lá, acerta, acabou. Até pra fazer um combo aí é assim que funciona, né? Mas se eu esperar o NPC chegar perto de mim e clicar o ataque aqui nele desse jeito... O dano já é muito maior, tá, galera? Ele realmente é um golpezinho bem poderoso que dá muito dano. Eu tô sem ponto em fruta aqui e sem haki, mas você já vê o dano bem alto que dá aí normalmente, né? Agora, o dano mesmo calculado, tá, galera? Dos três ataques, né? Porque, claro, são três, tá, galera? São o ataque do Z, o ataque do X do clique e o ataque de segurar do X, né? E, claro, aqui pra comparar o dano, tá bom? Pra vocês terem uma comparação de dano aí, só pra vocês analisarem a força da Fox Lamp, né? É que o Z da Fox Lamp aqui, comparado com o Z da Ioro, tá? A Ioro, Ioro V2 aí, mais fortinha mesmo. A Fox Lamp dá 5.923 de dano. Da Ioro, dá 4.921, tá, galera? Então, o dano é muito mais baixo do que o dano da Fox Lamp. Tipo, e olha aqui, é a Fox Lamp, né, galera? Não é uma espada aí focada em dar dano como uma Saber da vida ou Tushita, né? Já o X da Ioro, que dá 5.092 se você só usar o ataque normal, né? Diferente de você vir aqui e carregar o ataque desse jeito aqui como eu tô fazendo. Ele dá 5.272. Então, 5.092 pra 5.272 pra o ataque normal e o ataque carregado, né? Já o golpe do X normal da Fox Lamp, ele dá 5.544 de dano. Então, já é muito maior até do que o golpe Z carregado da Ioro, né? Já o golpe do X carregado da Fox Lamp, se eu vir aqui com Inferno ou Firestorm e mesmo usar toda a potência máxima, ele vai dar 6.826 de dano. É um dano massivo bruto demais, tá, galera? É um dano realmente, assim, fora da linha. É muito forte, né? E algumas curiosidades também aqui interessantes sobre a espada, que não é uma espada, né? É uma lâmpada. É que se você usar aqui o golpe do Z, o Scorching Azuri, e olhar essas letras aqui japonesas, tá, galera? E traduzir, o nome vai dar Kitsune, tá? Que é a fruta da Kitsune. Então, é interessante mesmo saber que tem o nome da Kitsune quando você ativa aqui a Fox Lamp nessas... Essas escritas aí japonesas da habilidade, né? E claro, pra finalizar aqui, a última curiosidade é que a espada funciona com empaladas, né, galera? Tipo, ela basicamente vai empalar o inimigo, né? E isso tem algumas características de espadas aqui no jogo, como o Trident, que vocês estão vendo aqui agora, né? Ele dá essa empalada final. Outra espada também que tem essa característica é o Polo V2, que ele tem esse ataque aqui. E empala, aqui é final de novo, né? É, outra espada também é simplesmente... Cadê, galera? Cadê? É, o Spike e Trident também tem esse mesmo sistema de empalada. Ele é um pouquinho diferente, né? Ele dá essa ombrada aí. E claro, também tem aqui a Fox Lamp. Tipo, é uma lanterna. Uma lâmpada, na verdade, né? Ela não é uma espada, mas mesmo assim ela tem esse sistema de empalada, galera. Ela é meio similar aí a outras espadas. Só que a única diferença é que você não dá um dash pra frente. Então, usar aí frutas como Buda, algo do tipo assim, pra você estar farmando essa espada. É muito bom, tá? Pra você pegar esses 600 de Master dela. É bem facinho, né? Tipo, você deixa aqui, o ataque não vai pra frente. Você consegue matar os inimigos aqui paradão mesmo. É bem rápido, tá, galera? O clique dessa espada aqui é bem ligeirinho mesmo. Então, dá pra você ir farmar tranquilamente até mesmo com qualquer fruto. Não precisa ser a Buda, né? Então, é um negócio realmente assim, muito bom, né? Mas isso, esse é o vídeo aqui falando mais sobre a Fox Lamp, a nova espada do jogo. Tem algumas curiosidades. E você sabe que o ataque do X dela é praticamente assim, um dos ataques mais fortes do jogo, tá, galera? É muito poderoso, né? Tipo, se não mais forte, mas eu acho que ainda perde pra Saber. A Saber não tem jeito, né, galera? É uma espada que realmente causa dano. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo se você gostou. Se inscreva também no canal. Ative o sininho das notificações. E não esquece, beleza, de entrar aí no seu vídeo do Discord e no outro bloco que estão aí na descrição. E é isso. E falou!